Bom, seguinte rapaziada, chegou o momento da gente jogar o episódio 3 aqui de The Walking Dead A New Frontier Episódio 3 Acima da Lei, vamos simbora Já peço, né, que se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos episódios Dê seu like e comenta o que vocês fariam de diferente sempre aqui nessa série, hein Se eu fiz escolha diferente da de vocês, comentem o que aconteceria também, tá? Eu gosto de saber isso aí, manos, muito bom Mordeu a cara dele, né, a cara dela, no caso E o final do último episódio, hein, manos Que plot, o irmão dele ainda tá vivo, velho, depois de todo esse tempo Ei Que roupa é essa que a Clementine tava usando, mano? Não, tava com essa roupa nesse episódio? Nossa, essa cena foi bizarra, velho, isso foi pesado demais Jesus Caraca, velho Cara, esse cara foi um idiota, né, mano? O que o diabo tá acontecendo aqui? Oh, meu Deus Esse plot foi sinistro, mano Caraca, esse jogo é muito bom, velho Os loads demorados também, né? Meu amigo Bom, na aba comunidade sempre tem algum aviso importante Quando eu não consigo trazer vídeo de Walking Dead ou outros vídeos aqui no canal no YouTube, tá, guys? Então fiquem ligados aí na aba comunidade do canal, manos Eu sempre aviso com antecedência lá Esse jogo se adapta às suas escolhas A história é moldada pelo seu estilo de jogo Flashback, né? Eu gosto de estar aqui tão perto do escuro É difícil ver eles verem Nós só vamos pegar aquele propanho e depois virar de volta Eu vi ela naquele carro de pão de pão Parque de rua um pouco Em frente de casa de Wallace Eu só queria que havia uma maneira mais fácil de conseguir E que não temos que risco a vida e a vida Cada dia Para comida e água E gas Para a pão Nada mais fácil, Kate Mas isso não significa que não temos que tentar Eu sei Não, é só difícil se acostumbrá-lo Ah, vai ter algum aqui A gente é no saco, né? Em frente Você tem que estar brincando de mim Pai, maluco Legal, senhora Eu tô uma criança, velho Sai, sai Kate Kate Você é a hammer agora Oh, meu Deus Deus Fing Pai 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 O cara do nada apareceu um pivete ali, mano. O cara que você conhece, ele foi embora. O que resta é essa coisa. Eu nem sei o que chamar eles. Se eles não são pessoas, se eles são apenas os mortos, mortos. É o que nós chamamos eles. Eu pensava que nós ia morrer. Eu pensava que Gabe e Mariana ia se acordar e nós só iríamos embora. Quando ela estava em você? Estou aqui, ok? Estou aqui, você está aqui e nós ainda estamos vivos. Isso é o que importa. Podemos voltar agora? Agora eu lutei a casa aí, mano. Eu sei que nós todos queríamos ficar aqui, na casa, e esperar para David voltar. Mas foi três meses que ele saiu com a sua mãe. O que você está dizendo? Nós não estamos seguros aqui. Não mais. Nós e eu pudemos ter sido mortos lá fora. Por um canão de limpa. Tem que ter um lugar mais seguro lá fora. Um lugar, não tão isolado. Então... Nós vamos sair. Vamos para um lugar mais. Um lugar mais seguro. Um lugar com um pão louco, ok? E um vento que está 20 metros. Você acha que os crianças vão ser feliz com esse plano? Os crianças vão entender. E se eles não conseguem, nós vamos apenas fazer eles ver o nosso caminho. Nós temos que ir. Por que? O que se eu não quer ir? Cabe. Nós estamos seguros dentro da casa. E eu acho que nós podemos encontrar mais comida no neighborhood se nós apenas olharmos mais difícil. Nós estamos cansados de ser medo. Cada vez que nós deixamos vocês todos alone. E é só que está ficando pior lá fora fora. É melhor ir agora agora. Quando nós ainda não podemos. Mas o que é o pai? O que é que vai pensar se ele aparece e nós apenas deixamos ele? Nós não podemos encontrar ele de novo. Nós temos que olhar para nós mesmos agora, Gabe. Eu gostaria que as coisas fossem diferente. Mas... A nossa segurança é mais importante. Mas nós estamos seguros aqui. Não. Nós não. Eu desculpe, Gabe. Mas... Javi está certo. Como é que vocês vão e eu ficarei aqui? Você é um filho. Isso não funciona como funciona. Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar de mim. Se eu precisar de ajuda, eu só... Perguntei meus amigos. E eu posso cuidar de mim. Meu amigo, Drew, mas não era exatamente ele mais. Você quer dizer que ele era um deles? Nós estamos muito desculpados, Gabe. Então você entende por que, não é? Por que nós temos que ir embora, se isso aconteceu com você? Eu não consigo aceitar. Quando nós temos que ir? Amanhã. Assim que seja da noite. Eu quero deixar ele uma nota. Eu vou te ajudar a começar. Ok? O que nós vamos dizer? Eu quero dizer algo bom. Algo que não fará ele triste. Dê-lo, nós vamos encontrar ele. De alguma forma. Todos vamos nos vermos de novo. Pelo menos uma menininha, né mano? Que merda, velho. Que bosta, né mano? Eu vou dizer agora. Então nós não esquecemos. Claro, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudar. 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 basically... Eu vou ajudar... Esse moleque tem a mesma cara de fedelho de sempre Eita porra, o bicho tá mexendo sozinho Arca esse capeta aí, fio Sai fora Esqueci uma fita Pega o taco, filho Like a Nigan Pega o taco Tá porra o tamanho do facão, velho Isso é bom que a gente sabe mais o que aconteceu com eles no começo, né? Será que os gráficos não tá no máximo do jogo? Também esquisito os gráficos, uns serrilhados, né? Episódio 3, acima da lei Tá aí, né? Pai? Javi É isso realmente você? Eu sempre esperava que eu encontrei você Eu nunca realmente pensava que isso aconteça Até todo esse tempo Eu não consigo acreditar isso É... É você Eu não posso dizer isso melhor eu mesmo Eu conheço você ainda está vivo Eu conheço isso Ei, as armas são baixas Isso é minha família Você tem que deixar nós entrar Kate não tem muito tempo Jesus Kate! David? Eu estou aqui, amor Eu estou aqui O que aconteceu? Ela foi roubada E nós conseguimos a arma, mas ela ainda está morrendo Nós precisamos o seu médico Agora, David O que ela está no chão? Ela não tem um pulso Ela é frio como um fogo Como você só vai deixar ela aqui assim? Ele disse que nós precisamos descer Eu não consigo segurar ela O que você está tentando dizer, Max? Eles são ossegadores, David É o que nós fazemos com todo mundo Ela está indo dentro Mas ela não foi fechada F*** isso, essa é minha esposa Eu... Eu não sabia Honest Ela vai para o hospital Agora Nossa senhora vai te ajudar, amor Eu vou te garantirar Espera, eu vou com você Desculpe, mas o resto de vocês tem que ir para a quarentena O que por? Todos os novos estão comprando para o bairro E eles têm que responder algumas perguntas Nossa senhora vai te ajudar a dois Mas o resto de vocês tem que ir para a quarentena A área de quarentena É como mantermos isso seguro Para todos Ok, vamos só fazer isso Javi Fazer meu trabalho fácil, por favor? Você ouvir seu amigo O que você diz Parabéns, o irmão dele pouco se fodeu com a gente, né, mano? Caralho Ele era um babacão no começo do jogo, né, mano? Será que ele ainda está assim? Eu logo que aguentei o cara mesmo, mano Foi o cara ali que mandou, velho Arma apontando para a gente O irmão dele já estava querendo tretar já Puta que pariu Vai dar merda para caralho, né? Podem falar Podem falar Podem falar que eu sei Olha quem está aí Trip Ele ainda estava no carro Mas isso é louco Eu disse Eu disse que ela estava morrendo E claro, não era uma prioridade Bem, pelo menos esses assholes Realizou que ela precisava de um hospital Uma vez que eles encontram Eu me desculpe, Javi Eu realmente, mas eu não tinha razão para não acreditar O que? As pessoas aqui em Richmond Eles são o novo fronteiro Oh meu Deus Oh, você ainda não ouviu a pior parte Um deles é o irmão dele Eu nem sabia que você tinha um irmão, Javi Ei, ninguém é mais surpreso do que eu Eu pensei que o cara estava morto Nós não vimos o David em anos É apenas eu, Kate e os filhos O tempo todo Eu nem quero pensar O que as oddsas são Mas ele pareceu bastante surpreso Você vê Quem é esse cara Ele não pode ser todo mal, certo? Eu quero dizer Ele ajudou Kate Em vez de levá-lo aqui Claro que ele trouxe ela dentro Ela é sua filha Você está brincando Kate Ela se casou com seu irmão? A forma que vocês dois atingiram Em vez de se atingir Eu apenas não pensava que ela tinha um marido É tudo isso Eu tive que desculpar Para garantir a família estar bem Ok, não é como eu puder Justo Eu puder sair de ela De qualquer um deles Não Claro que não Agora o caminho está livre para você, Eleanor Mas o Tripp vai ficar em cima Porque eu acho que o Tripp gosta dela Puta que pariu Mas eles derramam aquele lugar No fundo por nenhuma razão Depois de tudo o que vocês me disseram Eu acho que eu não vou encontrar Minhas pessoas vivas Fala, Javi Eles mataram sua irmã Eles mataram Kate Por tudo que nós sabemos Seu irmão poderia ter sido por trás E mesmo se não fosse sua ideia Em primeiro lugar Se ele sabia sobre isso E não parou Essa coisa Ele não pode ter sido por trás Eu não posso dizer Eu não posso dizer Eu não posso dizer Mas Há uma chance Ele me deu a ordem Se ele não sabia que era eles Se ele estava apenas Tentar para pagar Para o que foi perdido É possível É possível Eu tenho isso para o Conrad Eu não vou deixar as coisas Eu nunca tinha sido um cara de olho 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 E o que com os restos dos meus amigos? Eles não foram convidados Eles não foram convidados Vocês vão ficar de boa Vocês estão com Jesus Caralho, mano Que episódio meio Caótico, né, mano Aconteceram umas paradas O que está acontecendo com eles para agora? O jogo vai mostrar o ponto de vista da New Frontier para a gente ficar meio com pena dos caras. Eles têm toda uma comunidade aqui. Hortas. Onde está? Onde está? Onde está? Ele disse que você perdeu a Mariana. Apenas alguns dias atrás. Desculpe, David. Ela... Ela foi embora. É estranho desculpamento por a mesma pessoa duas vezes. O que eu falei, mano. Você não sabia que você tinha. O que ela era assim, Javi? Ela era tão pequena quando nos separamos. Quem foi minha garota pequena? Eu não sei o que te dizer, David. Ela era tão pequena por esse mundo do diabo. Você tem que ter grito para pegar esse telefone. Como... Como ela morreu? Ah, eu vou falar. Foda-se. Ela estava apenas estando lá. Enfimando seu próprio negócio. Ela apenas encontrou seus telefones perdidos no fogo. Ela estava sorrindo. E depois alguém colocou uma bolha em sua cabeça. Qual tipo de animal vai abrir fogo para ela assim? Alguém do seu grupo aí. Eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Tudo que você lembra. Os garotos me derrotaram e me derrotaram no seu carro. Eu saímos perto da cidade, Prescott. Os mesmos assolos nos atacaram lá. O seu líder flutuou com correntes e gás. O líder? Um cara louco com uma beira. Badger. O que você fez agora? Eu vou lidar com esse maldito filho, ok? Me faça um favor. Deixe isso para você. A política aqui... Ela pode se arragar. O que você fez agora? Eu pensei que você era o responsável. Tem quatro de nós que correntes, Richmond. Você precisa empressar os outros três. Ou você vai voltar na rua por dia. Tente não se arragar. Você e seus amigos poderiam ter um dia muito curto. Você não deixaria isso acontecer, né? Nós apenas chegamos aqui. Não é apenas para mim. Eu trabalho a segurança aqui. Mas não é como a minha palavra é a lei. Essa coisa com o Badger não faz as coisas mais fácil. Olha! Quem é a comida fresca? Foi o amigo que a gente ajudou com a Clementine, né? O béisbol, irmão? Não é uma coisa. Qual são as chances de você vir na porta? É um prazer te conhecê-lo, Ava. Ah, não é? Não. Você não disse que ele era um garoto, David. Isso é porque ele não é. Ava é minha mão direita. Se há alguém que você pode confiar em Richmond, é ela. A mulher, o soldado de foda. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci depois que você e eu se separaram. Eu nunca teria feito isso sem ela. Gabe disse que você voltou para a casa. No começo. Eu desculpe, eu nunca encontrei você. Nós esperamos para você. For três meses. Eventually, a casa foi fechada e nós tivemos que mudar. Por que você não voltou? Minha mãe e eu foram roubados da cidade no caminho para o hospital. Não foi muito tempo antes que ela... Com a mamãe. Eu não consegui voltar para o Baltimore. Então, eu me liguei com a minha velha unidade. Nós pensamos que poderíamos construir uma zona segura fora do D.C. Depois do que aconteceu com a mamãe. E todos os outros. Eu pensava que você estava todos mortos. Não voltou nem para ter certeza, mano. Você não se preocupou. De alguma forma, você encontrou um caminho. Eu não vou mentir. Eu nunca pensava que você ia entrar em você. O dia que o pai morreu. Eu prometi que eu ia ficar por volta. Estar lá para a família. Não? Acabou a minha palavra. Acabou o fim do mundo. Mas você finalmente cresceu. É, e você abandonou sua família sem ter certeza, seu babaca do caralho. Isso é onde estão tratando a Kate. Não se sentem confortáveis. Não estou ficando muito tempo. Não se sentem confortáveis. O que é isso? Ei! Ei, garoto. Tem tudo que você precisa? Ah, sim. Este lugar é como um resorte. Veja, Javi. Números e uma coca. Nós precisamos te dar alguma comida real. Estat, te transformar em um soldado. Javi, eu estou feliz que você está bem. Get off me! Você conhece eu. Eu sempre estou bem. Certo, é bom ter você de volta. Olha essa família. Olha minha esposa. Não é ela a mais bonita mulher que está vivendo? Vamos lá. Com as luzes, você poderia me errar por um walker. Um velho bem, walker. Caramba. Não se esqueça de falar, só diga sim. O que? Você está bem? Eu... Caramba, eu vou pegar o doco. Eu só precisava falar com você, em si. Eu estou com medo, Javi. Mais do que eu estava o tempo todo na rua. Mesmo quando eu pensava que eu ia morrer, tudo dentro de mim grita para sair daqui. Estas pessoas são mortos. E David? David threw seu próprio irmão em uma casa. Sim, eu sei o que você quer dizer. Este lugar me dá as mentiras. Eu estou feliz de ouvir isso. Eu estava com medo que você tenha sido perdido por a segurança aqui. É sempre foi você e eu na rua, Javi. É assim que nós nos tornamos tão longe. Por favor, promete-me que nós vamos voltar para isso. A primeira chance que nós conseguimos. Este lugar... É um cajão. É um cajão. É um cajão. Eu já me lembro. Eu sou um cajão. É um cajão. É um cajão. É estranho como isso vem e vai. Não parece normal. Eu acho que ela pegou as mentiras quando ela se levantou. É um cajão. Eu não sei. Mas a dor é geralmente ocorre com as mentiras abdôminas. Eu vou te dar algo para tirar a cabeça, caso ela se volta. É um trabalho superlável. Eu pensei que eu precisaria de operar, mas... O que ela precisava era fluidos de IV e um antibiótico. Como você encontrou alguém com habilidades como essas? Uma cajão como esse mata de nove de dez. Quem fez isso realmente sabe o seu negócio. Isso seria Elinor. Um dos meus amigos que você trouxe na quarentena. Ela não dá para ninguém lá. Nós deveríamos deixar ela sair. Eu vou para ela. Entendido. Eu vou trazer Eva para ela aqui. Eu quero encontrar essa Elinor. Eu tenho certeza que ela será um acessão para a nossa comunidade. Você pode para o resto deles também, certo? Não funciona assim. Mas nós vamos fazer o caso para eles. Javi e eu precisamos encontrar algumas pessoas agora. Vamos ver se nós não podemos provar que ele é worth a damn. Nós vamos tomar um verdadeiro bom cargo. Ok? Me desculpa, David. Eu não posso fazer isso. Você está ok? Ok. Eu só quero manter um cuidado com meu paciente. Os outros sabem que minha votação é com você. Vamos. Lembra do que eu disse. Quando nos conhecemos esses caras, mantenha o que aconteceu com a Mariana para você. O Badger é um dos meus caras. E eu o vou lidar. Encontre ele. Pode parecer bonito. Mas é tudo açúcar. Não há substância. É sabor bonito, Clint. Isso é tudo que importa. Ah, o irmão. Javi, conhece os caras. Clint trabalha a produção de comida. As plantas que você viu, são ele e as pessoas. Jones é o caminho para o mundo fora. Ela se mantém contato com outros setimentos. Estou feliz em conhecê-lo, Javi. Eu confio em que você... Ou seja, ela faz contato com outros grupos para eles atacarem e dominarem. Algumas das nossas pessoas deixaram sua curteza com suas vidas antigos. Ele está na rua há muito tempo. Estou bem. Talvez uma receita quente vai ajudar. Nós estávamos apenas comendo. Clint está tentando conviver a minha essencial superioridade do seu creme de espinaio sobre o meu gato magnífico Black Forest. Não há contato. O espinaio tem valor verdadeiro nutricional. Javi, olhe para essa mesa. Você me diga o que você gostaria de colocar em sua boca. Espinaio de Clint? Ou uma delicade de você? Eu teria que ir com aquele creme. Eu não tinha visto algo assim em anos. Espina-se-se. Vamos, Clint. Ao menos ele está bem honesto. Por favor, faça-se confortável. Cara, cadê uma fatia de bolo para nós? Nós valoramos falar direto aqui. Então, por favor. Me desculpe se eu vejo direto. Nós, normalmente, estamos bem direitos sobre quem abrimos as nossas portas. A palavra de seu irmão conta muito. É assim? Os três de nós e o Dr. Lingard fazem todas as decisões aqui. Então... Sim. As pessoas que decidem ficar com nós têm que lidar com nós com os bossing. Não estou dizendo que não, mas pode ser um ajuste. Especialmente para os mais independentistas. Não há estrutura fora agora. As pessoas se acostumam a fazer o que se quiser. Eu sempre faço o que eu digo. Eu pergunto ao meu irmão velho. Você vai se encaixar bem, Javi. Eu já sei isso. Quando o Joe e eu conhecemos seu irmão ele estava tentando... Dá um voto de confiança para o irmão dele, né, mano? Nós o encontremos lentamente murderando uma orçada no rio Shenandoah. Eu ajudei ele voltar para a vida. Nós tivemos uma boa corrida lá. Para as long as it lasted. O que aconteceu? O que sempre acontece. Nós confiamos os falsos pessoas. Isso é o que nos começou a começar isso. Estou achando o que esse pedaço de arte de arte é tudo sobre? É o nosso testo de litmus para a loja. Isso parece... muito intensa. Não é pergunte? É pergunte do seu sangue. É pergunte do seu sangue. É pergunte do seu sangue. É um signo de confiança, não um símbolo de um budista de sua vida. Foi uma resposta de resposta para um problema difícil e não sempre funcionou. Por favor, compreendam. Nós tivemos um terrível vento apenas depois que nos mudamos aqui. Nós... Nós perdemos um grande problema. Amados que deixaram ruas em nossas vidas. Protetir a minha pessoa daquele tipo de dor? Isso é o que me deixa acordar na noite. Isso me tornou um perpétuo de noite. Eu sei que é muito a perguntar, mas eu nunca quero que eles tenham experimentado perdido assim de novo. Vamos só fingir, né, mano? Vamos só fingir. Vendo as pessoas que me importo sofrem... É um terrível sentimento. Eu só quero lhes guardar de tudo. É um objetivo. Um que vale lutar. Max? O que você está fazendo aqui? Eu enviou para ele. Desde quando ele responde para você? Do que eu ouço, ele está bem acostumado com seu irmão. Eles exchangedaram alguns boletos fora de nossas paredes. Isso é certo? Existe sangue entre você e Max? Não há nada que não pode ser funcionado. Eu quero ouvir isso de Javi. Eu não tenho um problema com ele. Ele está bem por mim. Eu não compro. Max? Como isso começou? Não olhe. ele. Você tem uma obrigação de dizer a verdade. Eu tiro esse cucho sujo de perto do bolo, mano. Nós ele pegamos com o gás de um dos nossos veículos. Max. Desculpa, David. Eu sei que ele é uma família, mas o seu irmão é um câncer. É verdade? Respira-la. Você pegou o gás de nós? Eu estava pesquisando o que eu consegui encontrar. Eu não tinha ideia de você. Se você perguntou, nós lhe daremos para você. Isso não é tudo. Ele pegou o Rufus. Em trás. Você fez o que? Nós descobrimos o corpo perto da caixa de Rufus. Você me cocaiu com a sua pistola. Eu me acordou em uma caixa com os cabelos no meu rosto. Isso não faz isso certo. Rufus está trazendo você aqui. Nós não vamos te machucar. Isso é o que você está perguntando para nos cair, David? Sério? Você sabe que nós não podemos abrir as portas para as mortes. Nós estamos tentando construir algo diferente aqui. algo que parecendo a civilização. Tudo o que eu fiz lá era para proteger a minha pessoa. Isso é mais do que eu posso dizer para você. Eu não sei o que você quer dizer. Javi? Você tem algo para dizer? Ah, foda-se. Ah, foda-se. Eu? Ele e o Badger destruíam toda a cidade. Isso é suficiente. Não. Nós precisamos ouvir isso. Vamos, Javi. Parece que você tem mais para tirar a sua espécie. Eles mataram um inimigo em sangue. Uma mulher. Francine. Badger fez isso. Não eu. Você estava lá perto dele. Eu tentava levar ele para parar. Eu sinto. Cortar a sua perna primeiro. Max? Eu tentava levar ele. Eu sinto. Ele estava sem controle. David, nós te avisamos de levar os seus soldados em linha. Nós não sabemos todos os fatos. Nós sabemos o suficiente. Ela está certa, David. Você perdeu o controle. Eu quero eles ir embora. Eu quero eles ir embora. Eu pegue Javi e todos na quarentena para a porta. Os envia-os com o suficiente para se defender, mas não mais. Eu fico. Olha, nós não podemos lutar. Não agora, Kate e Gabe estarão seguros aqui. A sua amiga doitor também. Mas os restos de vocês... Você vai ter que acallar o que eles dizem. Eu me desculpe. Isso se traz da minha mão. Você está droguando? Pena morrame, ok? Eu vou te ajudar quando eu puder. Eu não confiei muito nessa velha aí com fantasia de vampira do X-Men, não, essa filha da puta aí, velho. Pra mim, ela tá tramando alguma coisa, velho. Ela tá muito confiante, muito manda-chuva ali, sendo que ela, o outro cara que fez o espinafre ali, e esse cara aí, que chegou careca, barbudo, fudendo com o Prescott, tem a mesma patente aí nesse local, tá ligado? Mas parece que ela se acha superior, ou seja, politicamente ela deve tá comprando os caras, velho. Não consigo achar algo diferente. Pra mim, ela tá comprando os caras. Essa menina, o irmão dele falou que a gente pode... Pode confiar nela, né? Achamos um Kenny 2.0, rapaziada. Achamos um Kenny 2.0. Tem um sete um pouco de milhão do sul de aqui. Não comece de volta. Caralho, Tripp, tomou uma só de uma menina assim, caiu? Ah, porra. Ah, toma no seu cu, então, ó. Eita, 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 eita. Vamos ver o que tem aqui, manos. Pega aí. Uh, um mapa. Uh, um mapa. Parece que tem uma mapa. Eu falo que eles dão uma para todos. Ava disse que David packedou a bag. Por que o diabo é ligado a um batalho? David's sensão de humor sempre foi precar. Ok, tem Richmond, isso ajuda. Mas não podemos ir lá. Saber onde está, nos permite saber onde estamos. Eu tenho certeza que David quer ir lá. E se isso é nós aqui, eu acho que podemos ir ao caminho desse caminho. Só temos que ir no norte. Parece que eles estão expandindo. Eu tive problema com essa merda lá no Uncharted, mano. Então é essa. É sempre a última opção, né? Tomar no cu, velho. O que mais está lá? Não há muita coisa. Um flashlight. Não há o suficiente armas. Não há comida. Vamos lá. Leva bolsas. Eu sei que você tem a minha volta e eu tenho a sua. Claro. Depois de você. Frenético. Cheio de informação. Muito plot. Muito suspense. É disso que eu gosto. Beleza? Vou ficando por aqui então. Comentem o que vocês acharam. O que vocês fariam de diferente. E se vocês fizeram de diferente nas escolhas aí. Comentem o que aconteceria aí. Que eu gosto de ler todos os comentários. E dar coraçãozinho para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui então. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.